Por que financiar o jornalismo preto e livre? A imprensa negra surge em 1833 com o jornal O Homem de Coro. Desde então, a mídia negra tem sido fundamental na luta contra o racismo. Em quatro anos, o Alma Preta já produziu muitas reportagens, entrevistas e coberturas. O portal tem participado de maneira ativa na luta contra o genocídio negro no Brasil. Por isso, apoiar iniciativas como o Alma Preta é uma das formas de combater o racismo e as desigualdades sociais no país. Para continuar a existir e ser mais eficiente, o Alma Preta precisa do seu financiamento. O portal de mídia formulou uma campanha de assinaturas pelo Catarse e conta com a sua colaboração. Financie a mídia negra e livre. Financie o Alma Preta.